Preciso de um parceiro, vai pro cabaré, isso, já achou seu parceiro, vambora Vai devagar, pente fino, rapaz, bicho, eu conheço um lugarzinho bom ali, viu Rapaz, que diabo lugar é esse, tu é doido, é o cabaré da remédio, lugar mais popular que tem Lá as negas são, caralho, cenzinho pra baixo Hoje, pô, não é passa por lá, vamos só comprar um esfirro ali que eu tô brocado de fome Hoje, pô, fechou o bicho da cara do Toledo Tu é doido, deixa eu ir nessa música aí, eita Rapaz, eu ganhei dessa música do Silvana Saz, eu tô apaixonado, nossa Só vem lembrança, um tempo que eu fiquei com a Kelly, né, com a gata da Dona E o bicho do Toledo, a fata é bem forte, o fiminante balançou meu coração Menina linda, tô em, oxi É muito gadão, mano, me surpreende, tu ter pegado alguma mina, viu, bicho Tô nervosinho, é Não para com isso E aí, menino, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, tamo junto, é nóis E aí, menino, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, tamo junto, é nóis